Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Pessoal, e aí, onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô, que dia é hoje, cara BR-101, sentido aqui, sentido no sul Hoje é sexta, hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021 São oito horas, nove horas da manhã E... vamos colocar Esse é o vídeo que vocês vão ver aí na sexta-feira Tá bom? E vocês vão saber onde é que eu tô indo ali, né? Tá bom? Um abração pra galera nova que tá chegando no canal Um abração pra vocês que já tão comigo aí, galera Sempre com a gente aí E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo aí da quarta-feira? Um tema diferente, né? Coloquei um tema aí, sobre a inveja, né? Muita gente falou a respeito dessa situação, dessa inveja, né? Mas eu coloquei, pessoal, não é nada assim pessoal Nem específico comigo, não É porque eu tô gravando, vou gravar alguns vídeos Com alguns temas, né? Vou colocar esses vídeos aí no meio de semana pra vocês E aí foi a inveja, amanhã vai ser outro tema Amanhã que eu digo, né? Quando eu ficar gravando esse vídeo, né? Tá bom? É dizer uma coisa pra vocês Sim, agradecer a vocês, né? Os comentários, né? E as palavras que vocês mandaram pra mim aí Sempre me abençoando, a mim e a minha família, né? É... Só alegria e felicidade sempre Tá bom? Eu agradeço aí a todos vocês Em nome de Jesus aí E... Deixa um recadinho, dizer a visão Nós vamos começar a postar os vídeos de meio de semana Às 19 horas Porque a gente tava postando pela manhã Mas nem sempre dá Pra postar esses vídeos de manhã Que tem que agitar e tal E a gente vai passar a postar os vídeos de meio de semana É... E não dá pra gente colocar esses vídeos mais pela manhã Os vídeos de meio de semana, né? Como os vídeos do final de semana A gente grava mais durante a semana Sexta Geralmente na sexta-feira, né? E aí dá tempo de você preparar E de tal Pra fazer um trabalho legal pra vocês Pra gente pôr no domingo Aí no domingo Se vocês já estão de casamento, de folga, né? Põe na telona lá E assiste o vídeo aí de novo Tá bom, pessoal? É... Agradecer a vocês Pessoal Dá o like lá Compartilha Se inscreve Tem muita gente que assiste os vídeos Mas não se inscreve Se inscreve aí no canal Dá aquela força pro canal crescer, né? Continuar Graças a Deus tá crescendo aí Tamo alcançando aí É... Bastante pessoas chegando Comentando É como eu sempre digo no canal Nos vídeos, né? Isso aí eu digo sempre É uma frase minha Eu não tenho inscritos Eu tenho amigos Que se inscrevem no canal Porque quando você se inscreve Você é meu amigo Você se tornou amigo Você faz parte desse grupo de amigos Tá bom? Beleza? É... Pessoal Agradecer ao meu amigo Lima Lima meu A Josenê Recebia aqui o presentaço aí do adesivo Pessoal que promove a paz nas estradas Pessoal do Terapia na BR Vou só agradecer aí Ao meu amigo Lima Meu amigo Josenê Aquele abração É... Pessoal Segue aí o canal do Lima Lima A mil A mil 1-0-0-0-0 Na BR E o Josenê também Canal Josenê na BR Tá bom pessoal? Valeu! Tamo junto aí galera E aí Tamo passando aqui na PF De... Na PF De São José De Mipibô Beleza? E vocês junto comigo aí Tamo acompanhando A viagem aqui Onde é que você vai Robson? Estamos trabalhando né? Bora trabalhar né? Bora! Vamos passar aqui na Dona PF De São José De Mipibô Rapaz Isso aqui Tava cheio de veículo Aqui na esquerda Esse pátio aqui Aqui ainda tem muito À direita Mas aqui tava cheio Mas tava lotado De veículos né? Que são apreendidos Alguma coisa Nesse sentido E há poucos dias atrás É... Houve um leilão aí Da PF né? De alguns veículos Que estavam aqui É... São apreendidos né? Que fica aqui ó Aqui no pátio Canal Veja aqui Acompanha lá pessoal Canal Veja aqui Canal Vozinha de Dois Minha amiga Silene Lima Esposa do João Acompanha também O canal do Reinaldo Pessoal Eu sempre falo Desses canais Porque eu recomendo Quando eu falo um canal É porque eu recomendo o canal Entendeu? Aqui é canal parceiro Canal parceiro Eu... Eu não posso chegar aqui pra você Se o cara passar O cara vem ali ó Eita Chega bem que vem Bora Posso chegar pra vocês E recomendar um canal Que não é parceiro Ou seja assim Que não... Que eu não conheço Que eu não curto Que eu não assisto Entendeu? Então eu recomendo o canal Que eu assisto E eu curto Né? Ana e Tenhãozinho Filha na Estrada Recomendo O canal Ana e Tenhãozinho Filha na Estrada A Ana né? O Marrento Tá vindo aqui pra João Pessoa Pra Jampa Deve tá chegando aí Quem sabe se a gente não vai lá se encontrar Né? Vamos ver aí Tá bom? Então são canais que eu recomendo Porque eu assisto Entendeu? Eu assisto esses canais Canal família Canal que tem Só coisa boa pra você assistir Valeu! Bora! Vamos chegando aqui Na Estrada São José de Mipimu Hoje o vídeo é estrada Né? Daqui a pouco eu volto Quando chegar ali Perdi Da onde a gente vai Valeu! E aí pessoal De volta E aí ó São José de Mipimu Quem é de São José de Mipimu? Eita! Vai matar a saudade agora Nem tava Previsto gravar Hoje aqui em São José Porque Eu tô indo ali Buscar Camarão Né? O viveiro ali Buscar os camarões Além do viveiro Mas eu vou passar aqui De São José Pra dar É Matar essa saudade De vocês aqui Aqui ó São José Dê Mipimu Pra vocês aí ó Dê Mipimu Dê Mipimu Dê Mipimu Pra eu lembrar Pra eu lembrar Que às vezes eu digo São José Dê Mipimu Mas é Dê Mipimu Eita terra abençoada Rapaz O último vídeo Que eu gravei aí De Nízia Floresta Vou dar um abraço Pro meu amigo Cláudio Cefas Seu João Seu pai Eu falei Que tinha vontade De vir morar Em Nízia Floresta Aqui Que é aqui né Do ladinho aqui De São José Aqui na BR Pertinho aqui De Parnamirim E aí o meu amigo Cláudio falou Rolf Veja aí Mas é sério Estava brincando não Eu estou realmente Pensando seriamente nisso Porque fica mais perto Do meu trabalho Aqui do que eu faço Eu já estou na Tipo assim Na cara do gol né E aí Estou pensando seriamente Não agora Agora né Vamos ver O que é que Deus É como eu digo Sempre Nos meus vídeos né Tudo que eu vou Fazer Eu coloco Deus à frente De tudo na minha vida Né E nesse projeto Eu tenho colocado Eu e minha esposa Dona Neném Né Eu tenho colocado Aí esse projeto Pra mim Ela aí É E a gente Se Deus nos permitir A gente ficar Mais madurinho Né A gente morar Num lugar bem tranquilo Bem sossegado Né Como é aqui A Linísia Floresta Né É um lugar Muito tranquilo Muito gostoso De morar Sabe O ar Aqui em São José É Nízia Tudo beleza demais Tá bom São José É Mipibu Pra vocês Eu vou Dar um passeiozinho Aqui com vocês Olha só Muita coisa São José Show Cidadezinha Cidadezinha não Cidadezinha não Baita de cidade Aqui Região metropolitana Natal Coladinha aqui Com o Panamirim E a gente Junta aí Tá bom Eu chegar ali Vou dar uma paradinha Mas Beleza Vocês vão Estão revendo aí São José Muito bonito Muito bonito São José É bonito pra caramba Desde minha Desde minha infância Né Eu sou pequenininho Eu vinha pra cá Pra Essa praça aqui Que tinha Não era assim Era tudo de barro E aqui Na época Vinha Tinha show O pessoal Vinha pra cá Tinha As festas Né Aqui de São José Mês de Março Né Pessoal Daqui a pouco Eu volto aí Vou encerrar o vídeo Aí com vocês E aí um pouquinho Mais de São José E Mipibu Pra vocês Pessoal Eu falei O canal do Rinaldo Acho que eu não disse O canal É O que levamos Da vida O que levamos Da vida É uma interrogação Você colocou Interrogação no final Assim tem O que levamos Da vida Show de bola Vídeo de drone Show de bola Show de bola Aí São José E Mipibu Daqui a pouco A gente vai encerrar O vídeo Nessa Sexta-feira Esse mês de julho E o mês de agosto Se Deus nos permitiu Vamos colocar Três vídeos Por semana Pra vocês Domingo Não Domingo Na quarta Na sexta Porque domingo Já é Domingo de novo Tá bom Aí a São José Mipibu E eu estou Indo ali Tá bom Então vamos Encerrar Eu estou indo Ali pra Pra dentro De Inísia Mas eu não vou Gravar hoje Isso aqui é Trabalho Aí Aí Vocês Compreendem Quando eu Ali dentro Eu chego Eu vou pra Os viveiros De camarão E Nem sempre A gente pode Gravar Quando dá pra gravar A gente grava Quando não dá pra gravar A gente não Grava Tá bom Tá bom É uma coisa Muito particular Porque as vezes A empresa Não gosta Tá bom Pessoal Então fiquem com Deus E abençoado pra vocês Muita paz Muita luz Vamos encerrando Por aqui Desejando pra vocês Um Vocês vão ver Na sexta Um sabadão Abençoado E Domingo Se Deus quiser Tem vídeo Vamos dizer A Palavra de Deus Sempre No nosso coração Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará